Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Lucas e chegou a hora de ver a previsão do tempo. Tá vendo aí nuvens carregadas aqui em Campo Grande, um pouquinho de céu azul. Pois é, olha só o IMET alertou aí pra uma chance de chuva forte, na verdade até tempestades, aqui no Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira. Na publicação do Instituto, o aviso informa do risco de tempestades até o final da noite, até por volta das 21 horas. Isso mesmo, a chuva pode ter acúmulo de até 50 milímetros e pode ter ventos que cheguem aí, gente, na casa dos 60 quilômetros por hora. Podem ocorrer quedas de granizo, podendo ainda haver riscos de queda de energia elétrica, estragos em plantações, alagamentos, enfim, fica aí o sinal de cuidado, tá bom? Então, em casos de ajuda por conta de chuvas fortes, a população pode acionar a defesa civil através do número 199 ou o corpo de bombeiros através do número 193. Em Campo Grande, no momento em que essa reportagem é gravada, fazem 30 graus, a chance de probabilidade de chuva aqui é de 90%. Se chover, como está sendo falado, o acúmulo deve ser de 20 milímetros, pode ocorrer chuva entre a tarde agora, o final da tarde, e também entre a noite, tá bom, gente? Então, fica aí, se você vai sair agora na noite, aqui em Campo Grande ou em todo o estado, leve o guarda-chuva e tome bastante cuidado, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Deus abençoe sua quinta.